Bom, nós agora, nossa paciente, adquiriu a prótese da AVBR. Hoje nós vamos iniciar a colocação da prótese da paciente. Vamos adaptar, orientar e treinar. A paciente fica suoso, natural. Ela está usando aqui o que a AVBR dá. É um encaixe quadrilátero com uma válvula de sucção. Vou passar essa atadura elástica. Esse é um método bem antiquado. Deixa claro que existem coisas muito mais modernas. Então, a gente vai utilizar uma atadura. E essa atadura, cada vez que a gente passar aqui, é uma dor que está no corpo da paciente. Então, existe coisa muito mais moderna com o que ela recebeu. E a gente vai tentar adaptar da melhor forma possível. Então, o primeiro passo, o primeiro passo, é enfaixar o coto. Então, a gente vai chegar aqui, vai deixar sobrando aqui e vamos começar a enfaixar o coto aqui. Para tentar diminuir o diâmetro dele para ele encaixar na prótese. Não, espera aí. É assim. Segura aqui assim. Aí a gente começa por aqui. Depois eu vou puxar isso aqui. Olha lá, já não tinha feito assim. Tanto que... É melhor botar a outra. Essa daqui vai mudar. Essa é maior? É. Ah, se é maior é melhor. Então... Eu vou, enrolo... É porque não está enrolando porque eu tirei aqui. Não, não tem problema não. Eu vou aqui, eu vou enrolar. Aí... Agora aqui é assim. Isso. Aí a gente começa a enrolar aqui. Você tem que tentar pegar toda a parte para que ela possa se acomodar bem na prótese. Eu vim aqui na parte medial que fica sobrando aqui em cima. Isso. Pronto. Pode soltar. Só segura aqui. Aí eu pego essa parte aqui e vou passar por dentro do buraquinho. Dentro desse buraco aqui, ó. Isso. Aí ela agora vai encaixar aqui. Espera aí. Isso. 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 Aí a gente vai começar a puxar aqui. aqui. Eu acho muito dolorido porque machuca. Existe um outro material chamado Isa Fit ou Quick Fit. Ó. Aí. Eu vou fazendo devagar para a senhora para não machucar a senhora. dar uma puxadinha. Vou dar uma puxadinha, dar uma aliviadinha. Aí outra coisa. Aqui a gente tem que pegar e alinhar direitinho, né? para a perna ficar quietinha aqui. Olha como é que é complicado. aí você tem que puxar, né? Aí você tem que puxar do lado. Aí puxar do outro. Aí alivia um pouquinho aí. Alivia. aqui. Olha se a gente consegue tirar isso. Aí vem, ó. É muito antiquada essa forma de colocar. Aí vem, ó. Olha como é que machuca. Ele dói. A gente 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 dói. Aí joga um pouquinho peso e isso. vamos ver se a gente... Isso. Tem que ir? Quem é seu pai? Não, não. Acho que ela... Ah, não, eu já sei o que faz. Alivia um pouquinho. Alivia um pouquinho. Alivia um pouquinho. Imagina a dificuldade do paciente de passar por isso. Aí o sócio é de escuro e aí não encaixa de jeito maneiro. Então, isso é uma prótese que não deveria se usar mais no mercado. Não sei, dá uma pausa aí. Olha como machuca o ponte. Tá raspando no fogo dela. Agora colocou essa prótese peristórica. Agora a gente vai colocar aqui a válvula de extinção. Aí agora a senhora levanta essa perna aqui e aí você aperta isso aqui, ó. Isso, pra tirar todo o ar. Pra ficar num vácuo. Beleza. Pronto. Primeiro passo. Já colocou a prótese. Agora a gente vai fazer o alinhamento da prótese. Isso. Agora a gente vai pegar aqui, vai colocar a espinha ali e a canela. Pra verificar. Olha, eu vou tirar pra cá assim. Pra verificar a altura da prótese. Então, tá bem alinhada aqui. Tá bom. Tá um pouquinho só mais baixo ou suficiente. Tá bem alinhada. Perfeito? Agora, eu vou observar o apoio aqui na virilha. O apoio na virilha. Tá muito aqui na virilha. Pode tirar um pouquinho mais aqui, ó. Não precisa vir até aqui. Ele pode tirar um pouquinho aqui, ó. Pode tirar aqui na virilha. Uma coisa que depois a gente vai pedir pra tirar. Vai escrever aqui. Pra tirar um pouquinho. Vira agora de costa. Isso. Aí tá ótimo. Aqui o apoio do ischio. O apoio ciático. Aqui também, ó. O ischio tá aqui, ó. Então, a pressão pode ser aqui. Aqui, ó. Pode tirar um pouco aqui, ó. Depois eu vou marcar nela. A gente tem que tirar. Pra gente tirar um pouco desse apoio aqui, ó. Entendeu? Pra diminuir esse contato aqui. Ok. Agora, vira pra faixa. Pronto. Tchau. 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 Tchau.